Eu tô aqui com uma massa de pastel. Hoje eu vou fazer um pastel de queijo, que eu mesmo fiz, tá no canal. Maionese, tá? Presunto, mozzarela, orégano e vou mostrando pra vocês. Pessoal, tá aqui, olha. Coloquei o queijo que eu fiz, né, caseiro. Coloquei presunto, coloquei mozzarela e o tomatinho. E vou mostrando pra vocês. Pessoal, olha, acabei de fazer aqui na tostequeira este pastel, olha. É pastel, gente, com queijo, presunto, tomate, orégano. Gente, é uma delícia assado aqui. Né? Faça na casa de vocês. E coloca na tostequeira que fica assim, ó. Muito bom o pastel. Fica um pastelzinho torradinho e uma delícia, tá bem? Faça na casa de vocês. Pessoal, olha que maravilha ficou o pastel, gente. Pastel feito na tostequeira. Acabei de fazer, pus aqui. Gente, isso aqui é uma delícia, viu? Pode fazer, fica muito bom, torradinho, muito gostoso. E com queijo, presunto, tomate. Olha, tudo que é gostoso no pastel eu tenho aqui. Fiz quadradinho, fiz completinho. Tá vendo, ó? Gente, é maravilhoso. Faça na casa de vocês, escuta o canal, se inscrevam lá. Dê um joinha. Muito obrigada.